Música Aqui irmãos Esse é o prédio, o edifício Sheila 1 Onde caiu o nosso irmãozinho Miguel Irmão, que caiu do último andar Do décimo andar Ele caiu Ele diz, irmão, e quando foi socorrido Irmão, ainda em vida Mas, irmão, bastante mal Mas Deus abençoou grandissimamente E fez um milagre aqui na cidade de Colatina Irmão, pois a palavra tinha vindo E falado que o anjo do milagre ia passar Em Colatina Ia fazer uma obra De repercussão E esse é o prédio O último andar lá em cima É que o A criancinha, nosso irmãozinho Miguel De três anos, caiu Irmão, foi hospitalizado Um coágulo no cérebro Várias partes do corpo quebrada A igreja orou, pediu uma oração Irmãos, quando deu No outro dia O coágulo do cérebro Irmão grave Desapareceu Irmão As fraturas Irmão Foram É Tratadas E resumindo aqui A obra, o milagre Irmão Ele Está Irmão Em recuperação O coágulo do cérebro Desapareceu Está em recuperação Irmão Já pedindo Para andar E o nome de Deus Está sendo glorificado Não tem como A altura É muito grande É o décimo Andar E ele caiu lá de cima Irmão E Deus guardou A vida da criança